Portal 27, eleições 2014. Hoje nós temos o segundo candidato aqui da série de entrevistas que nós vamos fazer pelo Portal 27, os candidatos da cidade de Guarapari, com domicílio eleitoral em Guarapari. Estamos com o Jorge, né Jorge? Do PROS, não é isso? Candidato a deputado estadual, vai fazer uma entrevista com a gente aqui, falando dos seus projetos, ele que disputa uma vaga aí na Assembleia. O Jorge tem essa câmera aqui, para onde ele vai olhar, pode conversar aqui comigo, né Jorge? Ele vai ter 10 minutos, tá bom Jorge? Para responder as nossas perguntas que vão ser contadas a partir do momento que eu perguntar e ele começar a responder. Jorge, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte, você é vereador na cidade, em Guarapari, por segundo mandato e agora disputa uma vaga na Assembleia. Por que ser deputado estadual? Bem, boa pergunta. Eu já estou vereador no segundo mandato e eu entendo que a nossa economia, a economia do município, a arrecadação é modesta. O que se arrecada, devido a não termos empresas que gerem ICMS, renda para o município, há uma necessidade, uma lacuna de termos um representante na Assembleia Municipal. Por estar no segundo mandato e ter recebido do meu partido essa incumbência de ser o representante do PROS em Guarapari, a deputada estadual, eu não me fiz divulgado. Logo que me veio a proposta, eu resolvi aceitar, por entender que nós dependemos das emendas parlamentares, né? E de ajuda do governo, do estado, para que o nosso desenvolvimento acompanhe esse crescimento que a cidade teve. Nós saímos aí de 25 anos para cá, de 55 mil habitantes para 126 mil habitantes e com a infraestrutura de 25 anos atrás. Então, para buscar essa ajuda que o governo municipal, no caso o prefeito municipal, precisa, que eu coloquei meu nome à disposição a uma vaga na Assembleia. Falando em prefeito municipal, Jorge, você é vereador, como o senhor já falou, pelo segundo mandato. E você, como é o seu relacionamento com o atual prefeito? E como será o seu relacionamento quando você for deputado? Como é que você pretende trabalhar? Porque nós já tivemos históricos de problemas anteriores de deputados com prefeitos em Guarapari. Como é que pretende ser o seu relacionamento, caso seja deputado estadual? Eu penso que o melhor possível. Porque, como eu já falei, é uma parceria. Hoje nós temos essa lacuna aberta de falta de representantes na Assembleia Legislativa. Eu costumo dizer que quem não é visto não é lembrado. E o município de Guarapari fica para trás nas emendas, nas verbas que podem ouvir, nos projetos do governo do Estado, por não termos um representante durante os quatro anos. Eu gostaria de frisar isso, que a minha proposta como deputado, se eleito for, é ser deputado por quatro anos representando Guarapari. Agora eu gostaria de te perguntar, Jorge, você é policial civil também, é um servidor público. Como é que você pretende, que tipo, porque nós sabemos que alguns deputados têm as suas bandeiras, saúde, educação. Qual é o seu trabalho, como é que você pretende nortear o seu trabalho como deputado? Você já tem uma, não, eu vou focar nisso, vou focar naquilo, eu acho que é aqui que está mais carente. Como é que você pretende? Perfeitamente. Eu tracei cinco metas de luta para mim, nos quatro anos, se for eleito deputado por Guarapari. A primeira, um hospital regional. Eu vejo a questão da saúde de Guarapari como pedra fundamental ao término desse hospital. E o mais importante, o gerenciamento dele. Daí a importância de nós termos um deputado por Guarapari. Porque nós precisamos de ajuda do governo estadual e federal. Porque o município não tem condições de manter um hospital do porte do hospital regional. Então, primeiro, o hospital regional de Guarapari. Segundo, a terceira ponte. Por quê? No verão, a frota de veículos aqui, ela triplica ou mais. Ou mais, com certeza. E nós, na invernada, já temos picos no horário de saída de trabalho, já picos de trânsito pesado na ponte. Tanto no sentido Guarapari, ao centro de Guarapari, quanto de Guarapari para Mutsal. Então, precisamos dessa terceira ponte. Terceiro, o pó industrial de Guarapari, que já foi comprado, eu pretendo estar buscando os recursos do Estado para criar infraestrutura para as empresas virem para Guarapari verdadeiramente. Para gerar emprego e renda. O grande mal de Guarapari hoje, o social grande, é o desemprego. 50% das pessoas, na fase de trabalho, na idade de trabalho, trabalham com carteira assinada. 50% ou mais vivem de bicos e desempregados. Então, nós temos que resgatar essa dívida com a nossa sociedade. Geração de emprego e renda. Quarto, o aeroporto municipal. Certo. É uma das minhas bandeiras. Porque eu vejo que a nossa cidade é uma cidade de convocação turística, mas que o nosso turismo praticamente morreu. E nós precisamos de um novo aeroporto para resgatar esse turismo de qualidade, que é aquele turista que vem no verão para gastar seu dinheiro aqui e fazer a nossa economia girar. Por último, a guarda municipal, por eu ser da segurança, eu vejo como muito importante, nossos municípios vizinhos já têm sua guarda e nós não temos ainda a nossa guarda municipal. para auxiliar o trânsito, organizar o trânsito, entrar e saída de escolas, prédios públicos e auxiliar os trabalhos da Polícia Civil e Militar. Agora, vereador e candidato, o senhor já tem experiência no Legislativo Municipal, que é uma vaga no Legislativo Estadual. Dos quatro anos anteriores e até nesses dois anos de mandato, o que o senhor pode dizer para a população de Guarapari de projetos de lei que se transformaram em leis, que trabalho você tem para apresentar a população de Guarapari, que você lembre, para falar, para te gabaritar ser um deputado? Bem, eu sou um parlamentar que não sou campeão em projetos, mas eu tenho uma média boa, dentro da média, de projetos coerentes, projetos que verdadeiramente mudam a vida do cidadão. Eu fiz o projeto de lei, que não poderia ser o projeto de lei partido diretamente de mim, mas eu fiz um projeto indicativo ao prefeito municipal, no meu primeiro mandato, criando sim o selo de inspeção municipal que agrega valores a produtos fabricados, produtos caseiros, como cocada, como licores, em que as pessoas, ao vender esses produtos, poderiam ter a fiscalização estadual, chegar para não ter um centro de qualidade e levar esses produtos. E foi criado o sim, selo de inspeção municipal, que foi um dos projetos de minha autoria. Eu criei um projeto de lei também, que autoriza pessoas de idade, pessoas idosas e deficientes físicos, marcar em consulta por telefone, não precisar encarar fila de madrugada, para estar marcando sua consulta. O projeto de lei que pune o assédio moral no âmbito do município, nas dependências públicas, ou seja, aquela pessoa que é humilhada pelo seu superior, é motivo de bullying no local de trabalho, existe essa lei municipal. Agora, só te interrompendo, você já falou, acho que três projetos. E outras mais, se eu for na... O que você tem uma ideia já de algum projeto de lei para levar para o Estado? Já pensou nisso? Tem algum foco nesse ponto? Não, eu não parei para traçar ainda. Eu tenho a bandeira, minha bandeira, que são os cinco tóxicos que eu já citei, que é para resgatar essa lacuna que ficou de 25 anos para cá, em que a cidade cresceu em número de habitantes, e não em oportunidades. E para isso nós temos que ter alguém lá na Assembleia que verdadeiramente queira ser deputado de Guarapari, queira ser o representante de Guarapari. Eu falo isso porque eu vejo pessoas que querem se projetar nessas eleições, porque daqui a um ano e meio está disputando a prefeitura de Guarapari, e nós ficaremos sem o nosso representante da Assembleia. Porque suplentes de deputados geralmente são de outros municípios, pode ser da Serra, pode ser de Cachoeira, de vários outros municípios que não têm nada a ver com a nossa história, com as nossas necessidades. Então, eu peço aos eleitores que analisem bem os candidatos, e vejo o perfil de cada um e o que eles realmente pretendem para Guarapari. Bom, nós temos aqui praticamente 1 minuto e 45 segundos, Jorge. Para você deixar o recado para o eleitor de Guarapari pedir o seu voto. Bom, peço a todo eleitor, toda eleitora de Guarapari, o voto de confiança em Jorge Figueiredo, deputado estadual, 90 mil, para que eu possa te representar na Assembleia Legislativa. Trazendo as melhorias que nós precisamos, os recursos, as emendas parlamentares, e lutar pelos projetos que são importantes para o nosso desenvolvimento. Para isso, eu peço a cada um de vocês, de Guarapari e região, o voto de confiança em Jorge Figueiredo, deputado estadual, 90 mil. É isso aí, Jorge Figueiredo, deputado estadual, participou aqui do programa de entrevistas de eleições 2014. Obrigado, Jorge, pela sua participação. Eu que agradeço. Estaremos aí entrevistando mais candidatos. Eu conferi aqui o Jorge, e durante a semana teremos mais candidatos aqui no Portal 27 Entrevistas. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto